O que é que você está fazendo? Pode entrar! Tem um atalho na base do Pipo Humano! O Kai está em outra missão agora! Estamos sozinhos, ajudante! O atalho fica lá no sótão! O Guaxinim deu permissão pra gente usar! Às vezes tem açúcar demais no meu sangue E eu fico furioso e fortão! Eu chamo isso de Furi de... Boa, ajudante! Respeitar o espírito Essa é a base secreta do Pipo Humano! Peídos me irritam! O Guaxinim diz que é porque minha mãe peidou quando eu nasci! E é por isso que eu tenho diabetes! O atalho é através daquela janela! Eu não tenho uma base secreta, mas se eu tivesse ia dar uma arrumada antes de trazer a super convidados pra conhecer! Ele nem colocou a escada pra gente! Putz! Muito bem, ajudante! Eu não deixei passar nada aqui, né? Indo pra essa casa, a gente vai sair bem no centro de São Paulo! Não, ele tá com a seringa de surina ali no peito dele! Anda, ajudante! Não tenha medo! Calma aí, Miguel! Tô explorando aqui, velho! O que é esse ventilador aqui? O que é esse ventilador aqui? Ah, é verdade, acho que eu não sei, entendeu? Não tinha medo! Tocada por um anjo! Tocada por um anjo! Um anjo! Um anjo! De que, irmão! Um anjo! Lá! Um anjo! Pode ser que sim! Como pode vir, ajudante Salt Park à noite é muito diferente Temos que entrar no Performance Ripple Na pressa da cidade O que está acontecendo nessa cidade, parceira? O pessoal, eu estou com medo de fazer Salt Park à noite aqui Que banda do caralho Melhor banda do mundo, caralho Toca Raul Toca Raul Sempre tem Sempre tem o filho da puta que pede Tá, tomando um suco de maçã Ai meu Deus, ela vem É, açúcar demais Ai a gente podia só ter dado a volta também Só ter dado a volta assim O que é normal? Não sei como eu aprendi a controlar minha diabetes como eu vou Venha comigo Tadinha, eu preciso que estava aí dentro Desculpa aí, cara Aqui estamos É aqui que a gente vai encontrar a garota Certo Deve ter muita gente de mau gosto e um monte de peitos lá dentro Imagino que sim Anda logo, vamos entrar Imagino que sim, então preparem gente Você que está vendo na TV sem fone de ouvido Não me responsabilizo mais por nada que vai acontecer a partir de agora Entramos Eu vou jogar uma estalinha na cara dele Dá pra vocês dois sumirem da minha frente Será que tem outro caminho por fora? Deixa eu ver Deve ter alguma outra entrada por aqui É, é o que eu imaginei Por isso que eu vim pra cá E aí dá pra derrubar esse aqui Olha lá, ajudante Uma entrada Só ótima investigação, ajudante Agora a gente só tem que chegar lá Aqui, ajudante Eu tive uma ideia Ah, claro Afaste-se, ajudante Lá vai ele Os capitão diabetes Se alguém um dia perguntar pra mim como é ter diabetes Eu vou falar que é exatamente assim Depois, depois de você Vambora Uau, você tem uns componentes legais Faz aí Dá pra montar muita coisa aqui Deixa eu ver a fabricação aqui Deve ter um monte de coisa Capacitor de cristal mais um Lâmina oculta Assassin's Creed Fazer umas poções mais aqui Porque sei lá O que vai acontecer ali dentro Tá fazendo o negócio do Moisés Também Que o Moisés vai me ajudar Artefatos, eu posso bateria já? Ainda não Deixa eu até salvar de novo aqui, né? Tem que aprender a cagar pra melhorar os artefatos barra nível Não tem nada Chato pra cara desse minigame de cagar esse jogo Ai meu Deus, vamo lá Meu Deus, já tá na cara Oh, cairpira Nada Só dessas senhoritas Tem informações sobre o paradeiro do gato perdido Mas quem? Só resta uma coisa a fazer A gente tem que levar uma pessoa Pra laçar na GIF Encontra alguém E me encontro lá A próxima dançarina dispensa apresentações Ela é a queridinha de todos Palmas pra Candy Candy Quem pode tirar foto comigo aí, gente? O pai do Kenny aqui A creche fica atrás do bar, amor Fale com as strippers Ei, você não é pequeno demais pra estar aqui, não? Sou nada Vai dançar hoje à noite, né, Nico? Volta quando for maior de idade E eu deixo você chupar meus implantes Eu vou passar, moça Peguei uma gin tônica aí, foda-se E aí, Barman, foto? É, não Ei, você já ouviu o meu CD? Eu sou um DJ melhor do que aquele cuzão Nunca vou me esquecer desse fim de semana A gente tá no fim de semana, né? Deve ser segunda-feira, tá ligado? Foi mal, não posso falar agora Tô trabalhando de DJ num clube de cavalheiros Eu queria trocar a música Porque eu acho que o Barman tira foto comigo Ah, acho que é quando eu comprar o CD dele Aí ele vai tirar foto Deixa eu ver Você já ouviu aquele CD? Tem umas boas músicas deles, vamos nessa Selfie no puteiro, foda-se Boa! Essa é a paródia da música da Britney Spears Ela tá ganhando de fundo, velho Ei, ajudante, não deu sorte, né? Tudo bem, achei uns caras É só seguir a minha deixa Ei, estão prontas pra farra, meninas? Ah, essa é sua amiguinha? Ela é gostosa pra caralho Que porra você fez, Capitão Diabetinho? Fala pra sala VIP É, eu não sei, ela é meio baixinha Eu gosto de baixinhas Você fica com a que não sabe falar direito Vamos arranjar uma dancinha particular Que porra, eu pensei que a gente poderia entrar e conversar um pouquinho O que você arranjou pra mim, Capitão Diabetinho? Ah, tá bom Ai, caralho, meu Deus do céu E aí, os senhores já saíram com uma garota com uma tatuagem de pênis? Ai, a gente não tá aqui pra conversinha, garra Isso, só rola papo depois que você se esfregar nessa meia-bomba aqui Tudo bem Ok, ajudante Você sabe o que isso quer dizer Lepidense minigame Meu Deus, Hot Park Não se esqueça de trazer uma toalha 1F Olha, eu não vou pagar por isso Ah, não Ah, vai Que porra foi essa? Caralho, gata Seu puta podre Ah, que fechou Tô me esforçando aqui, galera Eu nunca fiz isso antes Putz, eu vou me dar 2F, 2F Ah, merda Olha, eu não vou pagar por isso Ah, qual é? Você tá acabando com o meu tesão Mas que porra Agora toma na cara 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 Perito. Profissional, já. Ok, hora da conversa. Conversa? Fala sério. Então, o que vocês fazem aqui? Já dançaram com uma garota daqui que tem tatuagem de pênis? Por que essa fixação na strip com tatuagem de piroga? É, isso. O nome dela é Classy. O nome dela é Classy? É, pô, Classy com I, com o piruzinho logo depois do C, que depois vir e vai comer o cu do L. É mesmo? Por isso a tatuagem. Já descobrimos o nome, novato? Vamos! O que vocês estão falando? Esse é o pior tratamento VIP da história. E eu só fiquei levando peido. Vocês não vão a lugar nenhum. Aham! Eu não sou uma stripper qualquer. Eu sou o Capitão Diabetes. Como é? Meu ajudante e eu usamos nossos superpoderes para tirar informações de vocês. Você não vai se safar dessa, Capitão Diabetes. Capitão Diabetes é simplesmente o melhor personagem. Ai, merda. Meu pau tá pesando demais pra mim. E eu só fiquei levando peido. Era fazer tudo parte do meu plano. Essa é a última vez que eu pago vinte contos por uma stripper. Por vinte contos, você tem que sair feliz, amigo. Se você não perder um ring. Eu acho que eu vou para um desses países comunistas em que o governo dá uma bolsa meia bomba. Uh, deve ter doído. Rendam-se superreboladores. Bolsa meia bomba. Nunca fiquei sabendo ser não, amigo. Olha a musquinha, velho. A musquinha pica, literalmente. Estou ocupado aqui, senhora. Mas depois a gente avisa qualquer coisa. Caraca! Realmente... Realmente é um negócio aí, hein? Carte da economia ir para o buraco. Dava para conseguir uma meia bomba. E eu chamo por 2,99. O dólar caindo. Não dá mais para pagar nem uma meia bomba. Aí é triste, realmente, amigos. Fúria! Eu vou ligar para o setor de proteção ao cliente e dizer que você só me fez ter metade de uma meia bomba. Metade de uma meia bomba. Me curando aqui que eu estou sofocado para caralho, né? de desconto na meia bomba se eu levar 4 amigos e chegar antes das 7. Vocês ganharam uma dança, seus pedidos, sem devolução. Agora chega! Ah, merda! Eu acho que eu torci o meu barco! Pega ele, sua cidade! Pega ele, sua cidade! Ai, caralho! Toma aí uma dança para você, ó. Doce do Avatar! Isso! Boa, novato! Fica frio aí. Ó, a música é realmente muito boa, velho. Tirando o gemidão, né, velho? Tirando o gemidão, a música é boa. Vamos agilizar essa luta, ajudante! A classe não pode esperar! Um foi. Resiste, seu pedido! São 2 contra 1 agora! O gemidão é a melhor parte? Aí é foda. Por 5 conto na Tailândia dá para ter uma meia bomba. Na Tailândia também, né? Tailândia você vai na rua e vai alguém louco. Procurem um gerente. Se quiserem reclamar da expectência de dança no colôno, totalmente ripple. Cavaleiros, adeus! Mano, o diabete é muito forte, velho. Essa saga é foda, literalmente. Cadê? Espaço superior, nice! Bom trabalho, vamos voltar para o andar principal. Beleza, pessoal. Espero que estejam se divertindo. Não deixe de dar gorjeta para as garçonetes. E quem sabe comprar uma bebida para o DJ aqui perto do palco. O bagulho vai ficar doido. Vamos fazer barulho para a Esmeralda. Esmeralda? É isso. Sempre que o DJ chama o nome de uma puta, ela sai do quarto dos fundos. Novato, a gente precisa dar um jeito de distrair o DJ. Certo. Ah, já sei. Minha mãe sempre apaga com gin tônica. Se a gente preparar uma bebida e botar alguma coisa bem forte, com certeza ele vai apagar. Prepara a bebida, ajudante. Eu peguei uma gin tônica. Mulherada para todo lado. Peraí, deixa eu só botar aqui mais um artefato. Artefato superior, aumenta significativamente o poder de os bundos da equipe. Aqui você tem um giroscópico com platina do Guaxinim. Concedido por excelência no trabalho e pagamento fiel das mensalidades. Permite que equipar o elevado de superiores que aumentem seu poder para você encarar inimigos mais fortes. Ok. Nunca vou me esquecer desse fim de semana. A gente está no fim de semana, né? Eu já peguei a gin tônica grátis. O que mais precisa? Um ingrediente especial e outro ingrediente especial. Tá, deixa eu pensar no ingrediente aqui, velho. Deve ter uma coisa no banheiro. Deve ter uma coisa no banheiro, com certeza. Não, eu não queria fazer. Eu achei que ia dar para pegar ingrediente. Esse minigame é um cu de fazer, mano. E o Iso também. E o Iso também. Mano, não vai, velho. Caralho, estou aqui quebrando o dedo, velho. Eita, nois. Muito chato esse bagulho, velho. Teto do banheiro, não vai, velho. Suco de cavaleiro. Suco de cavaleiro. Cara, não faz isso. Começou um cursinho noturno. Ainda dá tempo do vestibular. Aplausos para a Trinity. Trinity? Dá para ir atrás do balcão. Roubaram meu emprego! Roubaram meu emprego! Esse episódio é muito bom, mano. Preciso de mais um ingrediente, amigos. Então, mas eu preciso do resto dos ingredientes. Eu posso começar, pessoal. Eu estou cuidando do batidão. Pô, com certeza o risco biológico. Aqui deve ter alguma coisa. Ei, isso parece muito bom para botar numa bebida. Carne seca congelada? Deve ter alguma coisa que a gente possa usar para incrementar a bebida do DJ. Mas tem um rato ali em cima. Boedor de carne seca. Merda de rato! Perfeito! Esse aí foi um ingrediente especial. Então a gente não acha o outro ainda. Não é o negócio não. É isso. Parece muito bom para botar numa bebida. Hum, talvez tenha que turbinar um pouco mais para funcionar. Use a setinha para achar um objeto. Exclusive, apertei para para não excluir. Ah, tem um propano aqui embaixo. Parece meio perigoso. Cara, eu quase me matei, velho. Continue procurando. Boogers Income. Boogers Income. Boogers Income. Boogers Income. Boogers Income. Por que que você ia juntar uma musiquinha, velho? O ingrediente perfeito para a nossa poção. Acho que juntamos os ingredientes da bebida perfeita. Oh! Cacete, velho. Especial do DJ. Merda de rato. Geleca e porra. Hum, será que precisa de mais alguma fúria? Você acha que é nojento o suficiente para tirar o DJ da jogada? Tem como piorar? Ah, não, não. Cruz credo? Deus pai? Peidos! Eu não queria que você presenciasse isso, ajudante. Mas nada nesse mundo me deixa mais furo do que peidos. Eles despertam uma fúria que existe no âmago do meu ser. Bem que eu queria evitar os peidos. Mas isso deve derrubar o DJ por tempo suficiente para a gente chamar a casa. Tá quase me derrubando isso daí. É por isso que eu não bebo, gente. Cara, tem um bebê aqui, mano. Crash do empregado. Muito bom. Mulherada para todo lado! Angel? Aleluia, irmãos! Toma aí, DJ. Beleza! Alguém finalmente comprou uma bebida para o DJ. Valeu aí! Eu fiz, não sei comprar não. Ai, você desceu redondinho. Não sei nem como agradecer. Ai! Cara, eu acho que alguém peidou na minha bebida. Eu já volto! Lembra de dar gorjeta para os garçonetes, hein? Eu já volto! Eu já volto! Eu já volto! Eu já volto! Poxa, bom trabalho, novato! Beleza, pessoal! Não deixem de dar gorjetas, garçonetes, pois o circo vai pegar fogo no toco principal. Uma salva de palmas para a classe! É isso mesmo, pessoal! Classe com E no final. Um peruzinho logo depois do circo. Depois se vira e vai comer o cu do L. Vamos fazer barulho para a classe! Ei! O que que estão me chamando? Ainda não é minha vez! Calma aí! Você não é o DJ? Deve ser ela, novato! Ih! Que merda! A polícia tá chegando! Agrega! Vamos pegar ela! Cara, eu preciso lutear, amigo. Orb deslumbrante artefato. Ela foi por aqui, ajudante! Quero saber que tipo de fantasia que eu vou pegar nesse lugar. Apenas isso que eu quero saber. Como é que eu ligo essa parada aqui, velho? Sei lá. Tem como pegar esse negócio agora? Não tem, né? Sei lá, já que eu tô aqui com a missão da história. Ela deve dar pra eu voltar aqui depois. Ela foi por aqui, ajudante! Cadê? Querem me pegar, amigas? Ajuda aí! Vocês não podem entrar aqui! É, tá fora! Afastem-se, senhoritas! O Capitão Jabetes e seu ajudante precisam interrogar aquela stripper. Pra falar com ela, vai ter que passar pela gente! Manda ver! Beleza, pessoal. O DJ já voltou do banheiro. E parece que temos uma surpresa pra vocês. Os dois babacas que feitaram na minha bebida estão prestes a se foder nas mãos das nossas queridas dançarinas. É, batalha com o narrador, velho. Sensacional, velho. Eu acho que eu preciso de um plano B. Acho que eu preciso de um plano B. Uma foi. Palmas pra Paris! Ulalá, não preciso falar nada, pessoal! Continuando pra sair, ajudante. Lá vem a nossa querida boca de veludo! Quero palmas pra Fuxa! 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 Mostra a ele do que somos capazes, ajudante! Essa cadeira aqui me ferrou, hein, velho? Tava contando com tudo, sua avó! Nem fudendo! Não vou me meter em porra de combate nenhum! Não deixa a classe fugir. Ok. Você tem que ir pro outro lado da sala mais rápido que suas pernas fechadas. Tomara que os ataques sejam rápidos. Tô tentando, amigo. Sai daqui, classe! Deixa com a gente! Hepatite não é páreo para o poder da diabetes! Tô passando, meninas! Alguém aí ligou o aquecedor no máximo porque eu já sei que tá vindo a Esmeralda! Temos que chegar ao final do corredor! Tô tentando, meu querido. O que é uma sua de burro? Vai! Oi! Vai, ajudante! Quebra eles! Agora a gente usa esses deck aqui... Bando de polícia teimoso! Desiste logo, seus puto! Detona logo esses puto da polícia! Ei, mama! Solta o meu ajudante! Não tem por que a situação ficar feia! Agora sim! E a substituta do horário de uno, palmas pra fogosa! E aí, dá pra diminuir um pouquinho as luzes da casa? Continue, ajudante! Derruba eles, ajudante! Tô tentando, amigo. Só um segundo. Tô chegando. Ahh, seus filhos da puta nanico. Pega eles, popozão. Senhoras e senhores, lá vem a Rainha da Promiscuidade, a Soberana dos Sadomasoquismo, a dominatrix dos seus sonhos É a Beth Buzão! Ei, Gato, você não tem cacife para o meu popozão. meu deus eu vou te espremer no meio da minha bunda não tem como fugir do meu popozão docinho que que é isso meu deus meu deus ela vai nos esmagar com esse bundão isso seria uma coisa ruim? não sei ai meu deus que que é esse jogo? se correrem agora podem sobreviver pra se gabarem eu vou embora, sai fora que efeiço será que ela ta bem? não fala que eu acho muito discípulo pela classe ha você consegue mundão é hora do popozão vou experimentar na minha vez olha o popozão morte pela mão de bat ja meu turno de novo só ta bom Pico de glicemia! Sentimos muito que você teve que acabar com violência, moças? Deixa eu dar uma sentadinha na tua cara! Isso aí, gostoso! Vocês vão morrer e ir pro paraíso das bundas! Pô, isso é bom então, né? Você nunca esquece o seu primeiro stripper, né, jogante? Minha vez, batia! Ah, é? Ah! Quando acaba o medidor, ela ignora o futuro! Agora que eu vi ali! Ah, isso é um problema! Vocês não tem chance contra uma bunda desse tamanho! Não mesmo! Agora eles vão ver só! Vou ter que usar rápido aqui, senão não vai dar tempo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Rápido! Boa noite! Dá um abraço aqui na bed! É, tem uma das minhas pioras de morrer, eu acho! Não seria tão ruim assim! Vocês vão morrer e ir pro paraíso das bundas! Que isso? Vai ser ataque, mano! Seguinte! Você não pode tocar em mim, mas eu posso tocar em você! É justiça, senhora! Mas o martelo da justiça é unisex! Pique ele! Não tem como fugir do meu popozão, docinho! E, não, não há suficiente da sua Leaving tentadorismo Você não tem chance contra uma bunda desse tamanho! AaaaaAK! Mandou bem cara de cul! Bora no Tibetes! Rápido! 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 É E não se levante! Aham! Nunca vou me pegar com vida! Revisório de futuro é muito bom véi! Pra mim só vem a deixar de escapar! Dessa vez que você venceu a mim, eu vou descansar as minhas ancas. É morte por snus nu que eles falam no novo drama. Ei, me deixa entrar, seu merda. A polícia tá aqui. Como? Entra logo. Não se aproxime. Eu não tenho medo de usar isso aqui. Depressa, novato. Restaurante. Como assim, velho? Só temos que tirar aquele letreiro. Como assim? Uma bala fez isso? Tava bem preso esse negócio, hein? Pra trás, ajudante. Está na hora da fúria diabética. Não, cara, contém esse suco aí, velho. A gente pode dar a volta. Você não precisa fazer isso. Ah, isso deu. Você tem que me ajudar. Eu perdi suco de maçã, mas eu não tenho insulina. Eu vou entrar em coma diabético. Eu tô morrendo. Ai, meu Deus. Mãe! Mãe! Eu tô morrendo. Socorro! Por favor! Lá você vai o melhor herói do jogo. Isso é tudo, pessoal. Tá, tchau. Amigo? Ele morreu. Tá tudo ótimo. Sabe o que me faz feitar que é louco? Comida mexicana artesanal. Certo. Mas não é qualquer comida mexicana artesanal. Tem que ter algo especial. Você já sabe o que fazer, Fábio. Vou usar o suco de maçã dele. Vamos comer um enxirito. Eita proa. Aperte T. Ahn... Eu não virei um nil, mano. E a mão de Deus vindo até mim. Daí alguém peidou na minha cara e eu voltei. Quase posso sentir o cheiro. Uau. Os seus peidos fazem objetos viajarem no tempo. Incrível. Enfim, vamos atrás daquela estrepa. Amigos do Gostinim, encontramos a mulher. Mas ela fugiu pro restaurante italiano. Andem reforços. Vocês já viram? Amigos do Gostinim, para o boca do Fagodini. Tem nem palavras pra dizer, mano. Aí eu disse, sabe qual é o seu problema? Você é alcoólatra. Mentira! Verdade, eu disse. Você não aguenta um dia sem beber whisky. Pingusso! Antigripal contagia. Eu não entendo como essa gente fica doidona toda noite. E acham que isso está a ser? Pois é. É como se estivessem tentando correr dos próprios problemas. Tipo, me desculpa, mas se você tá cheirando o cu de gato, é claro que você não tá feliz com o seu casamento. Talvez. Exato. Acho que esses drogados fazem isso porque não estão felizes no relacionamento. Eles devem se drogar porque se sentem de alguma forma presos ao cônjuge. Isso deve ser horrível. Querem saber quais são os pratos do dia? Não? Eles estão ali. Cadê a menina? Dá pra passar aqui. Ela tava bem aqui. Vocês não viram ela entrando? Não, a gente tava ocupado sincronizando gelóide. Não, a gente tava vendo o cardápio. Porque o Cartman fez a gente pedir comida. Combater o crime de barriga masia é perigoso, pibumana. É pro seu próprio bem. Tá, tá. Ela não pode estar saindo. A gente devia ter visto ela passar pela porta na frente. Bom, vai vincendo até lá atrás. Vamos lá dar uma olhada. Se precisarem de ajuda, deixa a chamar. A gente vai esperar aqui com os petiscos. Justo. Agora liberou o Washington. Ok. Nenhuma arte pra colecionar aqui na tela. Por que vocês não vão colorir os papéis de bandeja? Então, vambora. O que tem a tecnologia? Pra cá, então. Parece que não é uma arte, não? Parece. Desculpa, desculpa, faz a querer acima pro chefe. Desculpa, chefe. Caramba, toma aí. Como se atreve a tratar a nicotina como na tratoria é quinta? Pra trás. Os super-heróis de verdade chegaram. É, os super-heróis de verdade estão aqui para salvar o dia. Vamos testar esse guaxinim aí, ué. Que sorte. Sacra só, essa parada vai ser do cachete. Tá, a gente tem o quê? Arranhões terríveis que apliquem sangramento. Mergulho na luta, garras em riste. Causa dano por qualquer lugar com o inimigo. Pode ser que é o que dá pra usar, então. Alguém vai ser guaxinado. Aposto que consegue enfiar seu corpo inteiro no panelão de sopa, seu merdinha. Ei, garoto, já deixaram você como um frango aberto. O baby é uma ferramenta poderosa que fizer em combate. Dá pra não lá, feche o inimigo com novo poder. Você pode usar a falha do peito temporal para não largar para o inimigo. Aperte tempo para receber o peito temporal. Nossa, amiga. WTF, cara. Isso vai complicar tanto a minha vida, cara. Aquele é os restantes que eu tenho. Olha aqui, eu só tomo porrada na cozinha se for do chefe. Faz sentido, né? Olha aí, aprende, noob. O guaxinita é na área. O resto de vocês, tem que não morrer. Esse aqui sanga pra valer. Saindo uma surra no capricho. Vou preparar uma boa parmejana com você. Uhum, negócio. Eu vou te encher de milho até engordar esse fígado. Já tem uma hoje, inclusive. Isso dá uma maciada. Eu vou violar seu código sanitário. Com isso não faz sentido. Isso deve dissolver seu colágeno. Esse cara é mais doido aqui, tá? Perdão por interromper essa petiçada. Acho que tá na hora de eu soltar o capitão. Capitão, é com você. Coma os açúcares, coma. Corra todos. Onda de frutas imortais. Toma. Você tá prestes a virar mais uma manja no meu avental. Porque esse cara é o suporte, tem que matar ele, velho. Mamãe, eu sou como um cordeirinho indo pra bater. Hum. O cara tá num lugar meio merda aqui. Ok, vamos ver do que é capaz, novato. Deixa eu curar o card aqui. Ai, tô ligando. Vou passar meu saco no seu olho. Que isso? Não, não, não me molho, não. Se eles me tocarem de novo, vocês vão lavar o prato. Me avise quando for pra parar. Vou te grelhar prensado no tijolo. Você aceita um bukake de creminho de leite pra acompanhar? Hum, credo. Mas o grande livro de grudges... Agora é só, dá uma ordem para a criança e ser... Capitão Diabetes, prepara o ataque. Obrigado pelo recebo de 28 meses, velho. Valeu pelo apoio. O cara me ofereceu um bukake não, ironicamente, velho. Acho que eu tenho que usar esse daqui, velho. Seu desgraçado, meu culpa é sagrado como o altar de São José. Vou te mandar pra casa da sua mama dentro de um saco. Ah, o cara não para de curar os malucos, velho. Saco. Conto com você, ajudante. Tô tentando aqui, velho. Tá difícil. É isso aí, Maggie. Foi a melhor fase da minha vida. O Gostinim vai levar esses chefes à justiça. Que? A gente só tá batendo a massa e fatiando a escalopine. Isso deve doer. Faça isso de novo e eu tenho a massa feito a piadina. Vou mostrar pra vocês porque crianças não podem entrar aqui. Pelo golpe, combatente, mais diabetes prevalecerá. Contemplem o verdadeiro poder da diabetes. Olha, aquele cara quase mata o ele, hein? Tô bom nele. Pico de glicemia! E que isso sirva de lição pra nunca substituir o contexto de diabetes. Agora eu vou mostrar o seu macarrão. Não, eu vou voltar no tempo, você não vai fazer isso, não. Zawardo! Ah, meu Deus! O bundão fodeu com você! Mostra aí do que somos capazes, bundão! É isso aí! Adoro golpes com repulsão! Eu tenho um bom procedimento sobre isso, galera. Vamos usar o Supremo do Guaxinim. Agarrados aplicam sangramento em todos os inimigos. Vamos lá. Guaxinim! Aproveitem as injeções contra raiva, vilões. Muito bom. Seus ataques alimentam a minha fúria. Tá. Quem mexe com o Guaxinim tem que se ver com seus amigos, né, pessoal? Porra, eu tô sangrando sem parar. Aqui a gente pode... Ah, vai nesse daqui mesmo. Nossa, eu vou fazer você lavar tanta louça por isso. Eu vou te fazer guinchar como uma porca. Esse cara é chato demais, velho. Que ela não morre, mano. Acaba com eles, bundão. Tô tentando, velho. Deixa pelos craves, seus putos. Deixa eu jogar esse daqui. Ah, vai esse aqui. Abra o Guaxinim. Tá afiado, hein, Guaxinim? Como sempre, diabetes. Para de bater em mim. Eu fico roxo fácil. Um, dois, diabetes. Hum... Tá joia que você tá aqui pra gente pra cima do outro cara. Ficou de creceria! Eu marati nunca encontrei a cura pra diabetes. Ah, essa cura dele tem o câncer de gênero, gente, velho. A vida! A la vista! Tá osso, amigo. Tá osso. Bota pra foder, bundão! Tô tentando, velho. Mano, vou ter que tocar mais ataques, velho. Esse de cura ele é bom e tal, mas tá precisando de mais dano na minha vida aqui. Muito bem, bundão. A vilainha nunca vai derrotar a Guaxinim, é minha. E agora ele morre. Acho que agora ele morre. É só isso mesmo? Mas, mas já? Opa, o capitão diabetes. Agora vai. Caralho, o chefe morreu. Agora eu sou o chefe. Chaca alguém pelo Guaxinim, peidão. Agora eu vou mandar esse dancinho da Avatar aqui, velho. Pra você perder seu turno. Agora vai, velho. Tchau. Tchau. Eu vou te dar um, gostei! Cuidado com o guasininho! Pode ser escarquita, vai! Melhor botar um pouco de pressão! Os caras estão indo embora? Acho que ele estava indo embora! Bom, muito bom! Até a portão doce! Admito, Budão! Você tem potencial! Guasininho é espreita! Moraceia! Moraceia! Rapaz, essa foi difícil, mano! Sim! Sim! Você só pode ter ido para esse lado! Mas a passagem está bloqueada! Eu podia tirar isso do caminho! Mas eu não posso usar suco de maçã sem ter insulina para me recuperar! E se temos um jeito de ativar a minha fúria diabética? É! Espera! Já sei! Seus peitos, ajudante! Seus peitos horríveis que me fazem entrar em fúria! Claro! O guasininho não estava tentando me deixar inseguro quando disse que os peitos da minha mãe me fizeram ter diabetes! Ele estava querendo me ajudar a atingir meu potencial! Deve ser! A gente tem que atravessar e alcançar a classe ajudante! Pelo bem de South Park! Pelo guasininho e amigos! Preciso que você pinde na minha cara! Pô! Pedindo por tanto jeitinho assim a gente faz né velho! Não tinha vergonha! Objeto com base verde! Tem que segurar! É só falar na melhor posição! Bata o hologrão de amigo! Muito bem! Pode mandar ver! Precisa dessa posição para fazer isso gente? Funcionou! Meu Deus! Conseguimos! A passagem está aberta! É difícil para eu perder o controle! Mas se a gente ficar novamente numa situação complicada, ajudante! Fique sabendo que pode peidar na minha cara! Obrigado eu acho! Tem que lutar aqui atrás! Ah não! De novo! Peguei catota e porra! A porra! Santa periguita! O que que é isso? Nossa! A gente tem que contar para os caras! Imaginem! Sim! Sim Capitão Jeanette! Encontramos os gatos! Uma sala cheia deles! Cara! Esse clube está ai também! Negativo! Nenhum deles é velho e gordo! E a garota? Ainda estamos procurando! Temos que tirar informações dela! Depressa! Estamos perto! Eu estou sentindo! Vamos ajudante! Calma ai que tem muita coisa aqui amigo! Para pesquisar! É... Não consigo passar aqui amigo! Ah tá! Deve ter uma batalha de chefão por vir! Vê se você tem estoque suficiente de itens de cura e equipe-se dos melhores artefatos! Fica das boas essa hein! Tudo que tiver um efeito de estática pode ser revertido ao estado anterior! Toque T para exibir os controles do peito temporal! Que legal! Mano! Era só botar a caixa para baixo! É... Isso é South Park! Cadê? Só tem um outro desenho que chega aos níveis de viagem de South Park! Apenas um jogo! Pera ai estudante! Parece que tem alguma confusão esperando lá dentro! Tem gente ai! Prepare-se! Um... Dois... Diabetes! Tá vendo? Eu falei que a polícia tava atrás de mim! E você trouxe eles pra cá? Sua puta! Opa! Opa! Puta imbecil o caralho! Tá achando que eu sou sua mãe? Fim da linha classe! Esses caras são da polícia? Não é a polícia! Não é a polícia! É o Capitão Diabetes! Ele pegou diabetes porque a mãe peidou na hora do parto! Agora ele usa a doença pra combater o crime! Não é assim que se pega diabetes! Não é assim que se pega diabetes! Se não são da polícia a gente pode atirar neles! E nessa puta também! Porra! Cês vão me foder assim? Eu sabia que ia dar merda fazer esquema com vocês! Seu bando de Tony soprando do caralho! Adeus, Capitão Diabetes! Quero ver sua diabetes te salvar agora! Ferrou! Que isso? Me dá a minha chave! Sua chave não tá comigo, cara! Ah! Ah! Ele tá chapado de vinho tinto! Porre de vinho tinto é o pior porre que existe! Ah! 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 Vamos dar o fora daqui, porra! Beleza! Capitão Diabetes! Agora já deu! Me dá a porra da chave! Você não está em condições de dirigir! Então... Morre! Que isso? Eu achei que o Boss fazia seus caras da mesa, velho! Meu Deus! O Range com o vinho tinto agora! Socorro! Derrote o Range e proteja as chaves! Você tá fora do seu juízo, Sr. Marche? Deixa eu ligar pra sua mulher! Deixa a Xero fora disso, pivete! Pera aí que ele já vai dar hit kill aí se não voltar até a fronteira! Aí não vai dar, né? Aí é sacanagem! Tu não pode sair por aí usando a bunda pra adiantar o tempo e tirar o torno da galera! Posso? Saiu, amigos do Guaxininho! Papai chegou! Não tô sentindo em nada! Não pincha na bola, babaca! Eu vou bufar o Capitão Diabetes! Acaba com ele! Eu vou te salvar de si mesmo! Toma! Por que tu fica vacilando aí? Se mexe, porra! Sei lá! Ah, é minha vez? Beleza! Só pode dar um escudo pra ele, mas ele já tá com o escudo, né? Mas provavelmente o Ranger vai querer bater nele, então... Nada tem a mão! Viva chegou! Valeu! Merda! 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 Pera! Sherry tá escrevendo! Não consigo digitar! Por que não consigo digitar? Por que meus dedos tão imensos? Ah, Siri! Anota aí! Fala pra minha mulher se fuder que eu tô lutando! Emoji de merda! Que isso? A minha chave! Acho que subestimamos o poder do vinho tinto! Realmente! Ela não para de atacar, mano! Ele tá completamente doido! Ainda bem que eu dei escudo, né? Senão a gente ia caído! Você é hemofílico? Vamos descobrir! Caraca! Botaram pra fuder em tu! É bom não perder essa, hein, porra! É sua vez, pei da bomba! Vou colocar ele aqui no meio, velho! Caralho! Isso deve ter doído demais! Procure os alcoólicos anônimos, senhor Macho! É sério! O vento traz a justiça! Pipa humana chegando! Ah, cara! Parece que eu apostei no cavalo errado! Ah, cara! Ela tá puta! Quem foi o babaca que falou? O bracharo que eu tô aqui! Pera, pera! Chego em casa logo! Procurando a porra da chave! Coração, coração, beijo, enviar! Muito bom! Eu aprendi isso vendo TV o dia inteiro! Faz essas frutinhas sofrerem, neném! O turno do garoto acaba, mano! E não recarrega o negócio lá embaixo! Desiste! Você e seus pendelinhos! Finalmente é minha vez! Até que enfim! É, vou estar na hora de jogar o famoso! Ou Guaxinim! Ou Guaxinim! Eu vou ficar com a sua chave! Ponto final! Vai que é tua! Deixa comigo, galera! Pera! Ah! Pra quem se desrespeito? Pera, pera, pera! Eu... Também sou diabético! Bate não! Capitão Diabetes não faz acordos especiais! A gente erradou! Tá bom! Vou pegar um táxi! Pronto! Ninguém bebe e dirige enquanto o Capitão Diabetes estiver aqui! Talismã do Éter! Talismã do Éter! Tá, tá, porra! Olha, a única coisa que eu sei é que tem um rei do crime tentando botar umas novas drogas pesadas na rua! É, alguém tá tentando unir as famílias criminosas italianas e chinesas! Chega de papo furado! Cadê o Scrubbies? Scrubbies! A gente precisa da recompensa pra nossa franquia de super-heróis! Ai, merda! Cês só queriam gato! Aí tem o cisco, o cuzão da ralé que começou a trampar uns dois meses atrás! Ele fica falando de ganhar dinheiro com o crime na cidade, porque o menino tá mandando em todas as drogas puta e tal, saca? Não! Ok! Ah, ah! Eu não! Eu sou a minha própria cafetina, tá ligado? Tipo, o único investimento que eu tenho é a minha buceta! E eu não vou hipotecar essa porra pra neguinho que vem com as ideias de ganhar mais dinheiro com o crime e essas porra! Desculpa, mas... mas e os gatos? Ah, esses gatos? Não tem um japo escroto chamado Yaksoba ou sei lá o que? Então, ele tá pagando a molecada do sexto ano pra roubar todos os gatos! É escroto tipo meter a mão nessas pilutinhas que nem meter a mão na minha, tá ligado? Isso é crime! Faz sentido! Eu vou falar pra tu, mas só abre o bico quando tiver certeza de que eu tô segura, tá me entendendo? Essa negada não tá pra brincadeira e eu preciso de garantia que vocês vão me proteger! Eric Cartman, você faz alguma ideia de que horas são? É dia de semana! Mãe, agora não! A gente tá num lance sério aqui! Todos vocês vão pra casa agora, senão eu vou ligar pros pais de vocês! Desculpa, senhora Cartman! Detalhe, ela tá preocupada de estar tarde! Ué, e quem é esse stripper aí? A tarde, acho que eu ia falar! Os amigos do Pashini me ofereceram proteção! Bom, ela não pode ficar aqui! Tchau, passou rápido! Leva ela pra sua casa! Tá bom! Passou rápido, passou rápido! Passou rápido mesmo, hein? Se é que você me entende! E agora as notícias para começar o seu dia com o pé direito! Bom dia, South Park! Bom dia, South Park! Um novo vigilante saiu às ruas ontem à noite e parece ter detido sozinho toda a família criminosa Famboni! Quem fala de lá ao vivo é o nosso anão de biquíni! Estou aqui na frente do Buca di Puccini, onde o vigilante declarou guerra aos criminosos de South Park! As câmeras de segurança mostram um jovem peidando na cara e na genitália das pessoas! Foi horrível! O moleque chegou e... chegou peidando na geral! É, foi do nada, cara! Talvez alguém esteja finalmente tentando mudar o que há de errado nessa cidade! Essa criança é um herói! Essa criança é uma ameaça! Quanto tempo até ela matar o inocente? Quanto tempo até o demolidor virar o justiceiro? Quanto? Três temporadas? Três temporadas! Não, não foi três, não foi três! Polícia achou no local uma enorme quantidade de produtos ilegais e afirma que isso pode ligar um restaurante italiano a um grande sindicato do crime! Provavelmente é só a ponta do iceberg! Que notícia horrível! E há relatos de que o vigilante tinha um ajudante? Havia suspeitas da existência de um ajudante, Tom! Mas os investigadores descobriram que não passava de um pivete com diabetes! Obrigado, anão! É claro que todos devem estar se perguntando... Quem é o sentinela peido reino? Super machos! Isso vai pegar mal pra gente! Você fodeu tudo! Não foi culpa da gente! Esse moleque apareceu do nada e começou a peidar como se fosse o fim do mundo! Vocês italianos só tem que transportar o produto! Os chineses e os russos cuidam do resto! Tem que ser tudo muito discreto e sem alarde ou as pessoas vão acabar descobrindo que nós colocamos o produto nas drogas e na bebida das pessoas para causar mais crimes! Meu Deus, mano! Só continuem fazendo a parte de vocês e ponham a parada nas ruas! Se não, eu vou começar a negociar diretamente com os russos! Ou os chineses! Ou os sextanistas! Tá certo! Ah, nossa! Dormi feito um bebê! É, fazia tempo que não dormia assim! Hum, e aí? Vocês fizeram algo de bom ontem à noite? Não, nada demais! Você já ouviu um pouco de TV e foi dormir! É, nada de legal nas nossas vidas entediantes! Certo! Então a gente se vê amanhã, tá bom? Amanhã o seu dia vai ser cheio, novato! Veste a sua fantasia de super-herói e fica esperando uma mensagem! Linguagem aí! Certo! Ih, eu tenho que vestir! Eu espero que essa roupa tá pica, tá? Como você fez isso? Que burrice! O que tem a ver burrice com o que eu fiz aqui, ô louco? Minha roupa tá muito foda, não queria falar nada não! Beleza, modão! Tá na hora de descolar as informações que precisamos da classe! Qualquer super-herói que se preze tem que saber interrogar! Vai lá na casa do Jimmy pra descobrir o que ela sabe! Câmbio, desliga! Tchau! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri